Gente, olha ali, parece que o Homem-Aranha tá com algumas garotas ali atrás e... Pera, ele... Ah, o casal apaixonado do Homem-Aranha tá ali, é a Arlequina, vamos ver o que que vai rolar. Ah, então garotas, eu estava com uma arma e eu peguei a polícia e foi, ó... Corta, 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 foi bem isso que aconteceu. E eu salvei todo mundo. Ah, olá pessoal. Oi, Arlequina, essas são as, deixa eu ver, as garotas que cortam grama. A Arlequina, não, sua namorada, não pode representar para essas suas garotinhas? Amor, essa daqui é a corta e essa é a grama, corta a grama, entendeu? Meu Deus, o Homem-Aranha é muito ruim de jogo. Com certeza a Arlequina tá morrendo de ciúmes dele, ela deve ser super ciumenta. Olha só, eu não mostrei nada disso, você deveria estar com a sua namorada que sou eu e você está aqui com essas meninas sorridentes. Ah, porra, você tá sendo tóxica. Tóxica não, cuidadosa. Cuidadosa? Gente, vocês acham que a Arlequina tá sendo tóxica ou será que ela tá sendo certa? Porque o Homem-Aranha tava com outras duas garotas ali, mano. Eu não sei o que que tá rolando, eu só sei que eu tô muito curioso pra saber o que que tá rolando por aqui. Tá bom, amor, eu te confesso. Eu acho que essas garotas são minhas amigas particulares. Hã? Defina particular. Ah, que só eu conheço e daí eu quero te apresentar. Essa é a Bruna e essa é a Marquezine. Prazer! Não! Caramba, a Arlequina é uma maluca, mas ela não está totalmente errada. Eu já sei o que eu posso fazer, eu vou fazer um teste de fidelidade. Vou pegar o meu carro e eu vou em direção ao casal e vou dar em cima da Arlequina para ver como o Homem-Aranha vai ficar. Provavelmente ele também vai morrer de ciúmes. E aí, pessoal, cheguei aqui, fala o Homem-Aranha. Quem é você? Eu sou o Brick Games. E aí, Arlequina, tudo bem, gatinha? Como é que você tá? Nessa? Olá, olá. Eu tô bem. Eu tô bem. Brick, você viu isso que tem no seu cabelo? O que que tem no meu cabelo? Tem aqui atrás, ó. Vai chamar minha namorada de gatinha ou você tá maluco? Que isso? Eu sou uma gatinha. Você tá dizendo que a sua namorada é feia, Homem-Aranha? Vim da parte, cara. Não. É a minha gatinha. Não é pra outros marmanjos ficarem falando isso. Gente, parece que o Homem-Aranha já tá ficando muito surtado ali atrás. Tá, olha só. Que isso? Não, não. Para com isso. Eu estou caixada com você. Tá, meu amor. Olha, é melhor a gente sair daqui e vamos pegar meu fusel. Ai, você não trocou esse carro, hein? Eu não aguento mais ele. Ele fica morrendo e a gasolina acaba. Dá licença. Arlequina, eu tô sozinho no meu carro. Se você quiser, eu posso te dar uma carona até a praia pra gente comer um açaí. Hã? Arlequina? Arlequina? Vamos tentar fazer um teste no Homem-Aranha pra ver se ele acerta. Ah, eu acho que eu vou com um amigo Brick aqui, tá? Eu vou arrumar o carro e já vai funcionar. Galera, parece que colou a nossa tática. Agora o Homem-Aranha que tá com ciúme. Vamos, Arlequina, vamos. Não, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, Arlequina, parece que tá dando tudo. Gatinho, parece que tá dando tudo certo. A gente tá testando o Homem-Aranha. Olha só, eu adorei tudo isso. Ele tem que sentir na pele o que ele faz comigo. É verdade. Você não pode fazer isso com a sua namorada, né, Arlequina? Agora vamos ali pra praia. Gente, Arlequina tá ali pegando sol e eu vim aqui no mar dar uma nadadinha porque eu tenho que me refrescar um pouco. Ah, agora eu vou voltando. Peraí, parece que o Homem-Aranha tá chegando ali nela. Arlequina! Ei! Ah, não! Ei! Olha só o que aconteceu com o seu carro e você tá fazendo o que aqui? Você tá fazendo o que aqui? Amor! Eu não duro. Gente, vamos ver se a nossa tática deu certo e se o Homem-Aranha vai pedir desculpa pra ela e vai, sei lá, ficar com ela ou se a Arlequina não vai querer mais. Amor! O meu fusca passou por um altos e baixos igual o nosso relacionamento. Eu não quero saber, eu não quero mais você, você é muito tóxico, você me faz sentir ciúmes a todo momento e isso é muito ruim. Você tá vendo aquele castelinho de areia? É igual o nosso relacionamento. Não, não faz isso! Mas você que tá terminando. Meu Deus, parece que a Arlequina acabou de terminar com o Homem-Aranha. Arlequina, eu acho que é a minha chance de tentar namorar ela. Quer saber? Eu vou embora daqui e chorar pra mamãe! Vai lá, tô chorando, vai, vai! Oi, Arlequina, e aí? Ai, oi, eu tô um pouco triste porque eu acabei de terminar com o tóxico do meu namorado. Sabe, ele fica fazendo eu sentir ciúmes a todo momento, eu não aguentava mais isso. Ai, meu Deus! Nossa, como eu estou triste com isso! Ai, quer um consolo? Me dá um abraço aqui. Um abraço? Sim, eu vou te consolar por você ter terminado seu namoro, vai ficar tudo bem, tá, meu anjo? Ai, então tá bom. Eu tô aqui do seu lado, tá bom? Pera. Pode ficar tranquila. Quê? Meu Deus! Gente, parece que a Arlequina acabou de me tacar. Meu Deus! Eu vi tudo o que aconteceu. Homem-Aranha, não fui eu, Homem-Aranha. Foi ele que ele me deixou. E eu sou apaixonada por ele. Eu já sei, eu tive uma grande ideia. Vocês têm que apostar uma corrida e quem ganhar fica com o meu coraçãozinho. Pode ser, Homem-Aranha. Vamos postar essa corrida? Não, 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 não. Olha o carro que eu tenho. Olha o carro que eu tenho. É muito ruim contra aquele seu. Ah, seu chorão. Quer saber então, Homem-Aranha? Eu vou com o seu carro e você vai com o meu. Porque quem manda nessa parada não é o carro, meu irmão. É o motorista, morô, bro? Duvido! É a mesma coisa que você pegar uma bicicleta e está correndo contra um carro. Então vamos embora, então. Até o final da praia. Então vai, hein? Olha, eu vou tacar uma bombinha. Enquanto ela explodir, vocês têm que avançar e ganhar. Yeah! Vai! Tá pronto, seu maluco. Yeah! Wow! Wow! Calma lá. Não! É capaz de eu vencer com essa chimbica velha. Meu Deus! Gente, parece que eu vou vencer a corrida do Homem-Aranha. Ele é muito ruim de roda. Nossa, ele me fez bater de tão ruim que ele é. Mas eu ainda continuo na frente dele. Volta aqui! Wow! Yes! Eu venci a corrida! Eu venci. Homem-Aranha! Você vai amar a Mary Jane aí, Homem-Aranha? Eu queria a Alequina! Que delícia! Hã? Que delícia! Eu acho que ele não tá bem, tadinho. Eu tô sentindo pena dele. Deixa. O quê? O que acontecer não faz mal. Eu perdi. Mas eu vou fazer. Vou beijar ele. Eu tenho um homem. Without you, my friend. And I tell you all about it. When I see you again. Let's go. Gente, eu finalmente consegui uma namorada. A Alequina. Mas, é. Tudo bem que eu roubei a namorada do Homem-Aranha. Mas pelo menos eu tenho o meu carro. E ninguém vai roubar o meu carro. Ninguém nesse mundo vai roubar o meu carro. Homem-Aranha? Eu tava brincando. Eu quero o meu Fusca. E o carro. Tchau, cara. Não. Volta aqui a Alequina.